E aí galera, hoje eu estou começando um segundo vídeo aqui do canal, eu lembro o jogo do policial, o jogo que eu achei, eu baixei agora, eu atarei o vídeo que ela está saindo aí, eu só que eu nem estava em casa, eu estava, estava olhando, estava me acompanhando algumas coisas, eu nem estava em casa, então eu falei, eu não estou gostando, eu vou gostar de subir 5 horas, mas me desculpa, eu só sei que tem todos os que eu falei, mas eu baixei o jogo, a primeira é interagir o jogo, eu vou interagir com vocês, eu não sei nada do jogo, então eu vou começar aqui, tem dois, eu vou deixar em dois, com um pouquinho mais fácil para mim, aqui tem a garagem, só os seus carros, com esse, com esse jeito está, mas está bloqueado, porque tem garboides, mas tem vocês que nem tem a interagação em dinheiro, mas aqui em dias eu vou, se vocês gostarem do vídeo, eu vou continuar, com um pouquinho de carro, com um pouquinho mais fácil, mas como eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer nada, aqui está o driver, aqui são outras coisas, eu vou clicar em driver, tem missões, parque mode, eu vou fazer primeiro parque mode, desculpa pelo baixo, minha porta estava aberta, desculpe, aqui tem um ensinamento primeiro, de onde vai, seta, e aí isso é assim ó se você faz se você faz que ser que ser se você faz que ser se você faz que ser é muito alto é muito alto, gente se estiver muito alto, eu não sei não, porque eu estou gravando esse vídeo tudo certo? ai gente, desculpa eu tinha um ensinamento no jogo vou fazer três parque mode, vou fazer uma missão duas espelhas agora vou fazer uma missão, porque eu não vou fazer o tempo aqui, porque aqui é só exemplos eu já vi esse jogo vou fazer uma missão, gente para te ver o local desculpa gente, pelo teve que aparecer ali desculpa, eu não tenho o tempo aqui, eu até não sei o que fazer vou fazer nível 1, vou fazer dois níveis, eu faço mais dois níveis, pessoal e depois dois níveis eu faço mais dois É um índio Hum, aqui nós estamos um personagem livre, ó Esse aqui é um policial Ele foi, ó E tá deixando por alto demais Desculpa, moçada, tá vendo que tem pouca memória nele e é muito vivo É o que vocês Vocês já sabem, é o primeiro vídeo, né? Minha viatura Desculpa gente Ficou mais um vídeo Desculpa Ah, eu não consigo entrar no carro Aí, cresceu Você já percebeu que a filha é igual da vida real, né? Igual da aqui do Brasil Ah tá Acho que é só sair da delegacia essas missões Espero que tenha fugas Desculpa Desculpa Eu tento gravar calado e não consigo Desculpa Vou fazer mais um vídeo Vou finalizar o vídeo Tá, gente? Vou fazer mais um vídeo E vou finalizar Tá bom? Mais um vídeo Mais uma missão Aí eu vou fazer Aí eu vou fazer algumas missões em off Pra nós recuperar a ponta e desbloquear a consciência Mais uma missão Mais uma missão Mais uma missão Tchau 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 gente eu vou finalizar o vídeo me desculpe gente eu vou finalizar o vídeo vocês me desculpe por causa do vídeo de ser curto é minha primeira vez no canal me desculpe é que eu já dei preguntei moedas e só no próximo vídeo eu já segui um vídeo então eu gravo a boa companhia se inscreve no canal e falou tchau